Olha só a vista desse lugar. Meu nome é Guilherme Pilgue e eu estou aqui em Campo Bom, na divisa com o Sapiranga, onde será lançado nos próximos dias um empreendimento com um excelente padrão de acabamento e fácil acesso à RS239. Eu preparei um material exclusivo para que você seja o primeiro a receber todas as informações na frente de muitos outros. Talvez no nosso próximo contato por e-mail, a consultora já me libere a te passar os valores. Clique em Saiba Mais e te vejo no grande dia!